Partilha na web com a Ligomes. Partilha na web. Olá, sejam todos bem-vindos à WebTV. Desta vez saímos de Luanda e fomos até o Quanzanorte em busca de opiniões diferenciadas relativamente ao empreendedorismo. E certamente deparámos-nos com um centro de empreendedorismo. Naturalmente, com tanta curiosidade que tínhamos, procuramos contactar o centro de modo a sabermos mais o que este centro efetivamente fazia a nível local. E trazemos João Gaspar, que é o diretor do Centro de Empreendedorismo e Serviços de Emprego a nível do Dalatando. Bem-vindo à WebTV, João Gaspar. Muito obrigado. Obrigado à equipa da WebTV Angola e a todos os telespectadores. Muito obrigado. Agradecemos muito por ter aceito o nosso convite. João, antes de falarmos propriamente do Clésio, que é o assunto que lhe traz aqui na WebTV Angola, diga-nos, por favor, como é empreender no Dalatando? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que me foi concedida. Dizer que o Kwanza Norte é uma parcela do país que se chama Angola, com as mesmas oportunidades e dificuldades que qualquer empreendedor poderia enfrentar. Mas dizer que, graças à capacidade criativa da juventude local, tem feito tudo para que o empreendedorismo a nível da província apresente níveis aceitáveis e níveis que garantam um desenvolvimento num futuro próximo. Olha, João, fala aqui das dificuldades que naturalmente existem, estão presentes em toda a parte do nosso país, mas diga-nos quais são as principais dificuldades que o empreendedor nacional tem estado a encontrar a nível local, do Kwanza Norte? A nível local, poderíamos direcionar como principal dificuldade a falta de obtenção de financiamento e as oportunidades, então, de marketing ou de publicitação dos negócios. Como sabeis, existem muitos jovens com iniciativas louváveis, com iniciativas boas, porém que não têm a mesma visibilidade que poderia ter qualquer empreendedor em outra parte do país. No entanto, se tivéssemos que sintetizar, diríamos que, dentre as várias dificuldades, há que destacar aqui a falta de financiamento e também as dificuldades de marketing, no caso, a publicidade. Fala aqui das dificuldades de marketing, e é bem interessante, porque estão efetivamente alinhados com aquilo que são os propósitos da WebTV em Angola. Nós surgimos efetivamente na perspectiva de levarmos conhecimento a custo zero para todos os angolanos. Entretanto, também tem a ver com fomentar o ecossistema empreendedor. Então, falou aqui das grandes dificuldades a nível da aparição do empreendedor nacional, a WebTV em Angola surge exatamente para ajudar estas pessoas a promoverem os seus negócios a custo zero. Portanto, fica aqui uma nota para toda a população do Kwanza Norte que a WebTV em Angola chegou para estar consigo. Tu já não estás sozinho. A WebTV em Angola poderá efetivamente caminhar consigo e juntos fazermos Angola realmente acontecer. João, nós estivemos diante de uma crise muito recente que resultou da pandemia do coronavírus e que, de certa forma, originou o fecho de várias empresas a nível nacional. E certamente que, delatando, é que Kwanza Norte propriamente não está de fora ou não estava de fora esta situação. De que maneira esta crise transformou-se então em oportunidade de modo que os empreendedores não estivessem gravemente afetados? Bom, como a própria palavra crise também traz consigo a palavra cria, conseguimos perceber que, diante desta situação, os nossos empreendedores foram capazes de criar novos mecanismos, novas metodologias de abordar o mercado local e que fez com que, então, muitas destas pequenas e médias empresas resistissem a esta problemática mundial. Nesta altura, algumas empresas cresceram, apesar das dificuldades, outras, inclusive, surgiram, e que temos a esperança de que dias melhores virão para as mesmas. Fala aqui da capacidade da criação. De que forma achas que os jovens locais têm estado a criar, a inovar no âmbito do empreendedorismo? Bom, tem inovado em vários aspectos. E a consciencialização para a formação, hoje em dia, notamos que é uma das melhores formas para fazer face a diversas dificuldades, porque empreender de forma empírica, atualmente, já se torna difícil, visto que o mercado está cada vez mais competitivo. Razão pela qual surgem, então, os centros para dar resposta a estas necessidades. Boas. João, já agora entrando aqui, propriamente para o tema que nos traz, o que é efetivamente Clésio? Muito obrigado, WebTV Amola. Clésio é o Centro Local de Empreendedorismo e Serviços de Emprego, uma instituição de formação profissional afeto ao INEFOP, criada à luz do decreto número 284, barra 13, de 9 de setembro de 2013, e que atua em três eixos principais, que são a formação especializada para empreendedores e empresários, a intermediação entre a procura e a oferta da mão de obra local, bem como o apoio infraestrutural. Temos que admitir, por um lado, que investir no empreendedorismo não é fácil. Temos estado a verificar que o empreendedor, às vezes, caminha por si só, e por falta também de pouca ferramenta para poder alavancar o seu negócio, acaba desistindo. Qual é o papel do Clésio aqui, e como tem estado a se posicionar em relação a esses empreendedores? O papel do Clésio, o papel essencial, consiste na formação e acompanhamento sustentável do empreendedor. Ou seja, a partir do momento em que os nossos empreendedores procuram as nossas instalações, encontram aqui um cenário completo de formação, acompanhamento, e, inclusive, o apoio necessário para a obtenção de financiamentos, consultoria, entre outras oportunidades. Quando se fala aqui do financiamento, dessa relação que há entre o Clésio e o empreendedor, certamente que envolve aqui uma instituição bancária. Mas também sabemos que é preciso aqui haver pessoas expertas ou alguma expertise para a elaboração de planos de negócio. Como é que o Clésio tem estado a ajudar os empreendedores nesta matéria? Muito obrigado. Esta é a essência do Clésio. A formação do Clésio é virada para dar resposta a estas necessidades. Ou seja, o jovem empreendedor que adquire a formação com o Clésio é instruído a elaborar o plano de negócio com acompanhamento de um profissional para que, no final, consiga submeter ao banco no sentido, então, de ser avaliado de forma positiva. Isso é bem interessante. É estranho. Eu, particularmente, confesso que nunca ouvi falar do Clésio. E a questão que não se cala aqui, João, é por que não se ouve falar do Clésio? Clésio, quer a nível de Alatando, quer a nível do nosso país mesmo, não é? O que está a faltar efetivamente para que este serviço Clésio seja efetivamente conhecido? A palavra-chave aqui é a comunicação, o marketing, acima de tudo, porque as mesmas dificuldades que determinadas empresas enfrentam na obtenção de uma visibilidade no mercado, quer seja nacional ou internacional, consiste na falta de investimento em termos de marketing e publicidade. Para nós, o Clésio também não é diferente, quer dizer que os serviços já existem, mas faltava ou falta a divulgação da existência desses serviços para que mais jovens encontrem aqui a sua oportunidade. Quem são efetivamente os donos do Clésio? Está a dizer que o Clésio é uma instituição pública, é uma instituição do Estado, o Estado é um centro de empreendedorismo. de cada Estado para atender todo e qualquer cidadão sem discriminação racial, política ou religiosa. Ok, então imagina que eu, Pedro, munícipe do Dalatando, queira fazer parte do Clésio. Como é que eu faço, João? Bom, só uma ressalva, não precisa ser munícipe do Dalatando. Qualquer empreendedor a nível nacional, quer seja a nível local do Dalatando ou então a nível nacional que queira expandir seus negócios ou aumentar o seu know-how, pode aceder aos serviços do Clésio. Basta nos contactar e demonstrar aqui a sua necessidade, se for com base na formação, a gente vai saber direcionar em que área pode se basear a sua formação ou então também somos procurados para o apoio infraestrutural através dos serviços de incubadora de empresas. O que quer dizer que qualquer empreendedor, quer seja local ou não, que deseja adquirir um escritório, deseja montar um escritório para a sua empresa, pode aceder aos serviços do Clésio e ser orientado os passos a seguir para obtê-lo. Oh, isso é realmente muito interessante. Eu vou pedir aqui a minha produção que coloque na tela um Partilha na Web. Partilha na Web. Porque efetivamente o João acaba de trazer uma informação bastante importante. Eu, enquanto empreendedor, quero começar o meu negócio. Eu não tenho qualquer ferramenta, não estou munido de qualquer ação, situação, quer financeira, quer a nível de recursos tecnológicos. Então, dirijo-me ao Clésio, ao centro local do empreendedor, aqui a nível do Dalatando, para poder então começar o meu negócio e o centro recebe na CIM a custo zero, João? Sim, sim, sim. Dependendo da área em que vai aderir, porque existem os chamados emolumentos, mas na sua maioria os serviços são prestados de forma grátis. Ou seja, qualquer jovem que sinta a necessidade de obter algum serviço do Clésio, basta dirigir-se aqui, obter a formação. A formação também está dividida em duas modalidades. Temos formações grátis e temos as formações comparticipadas. Então, as formações são dirigidas com base na necessidade do utente, mas boa parte destas formações e serviços, repito, que são grátis. Quais são aqui os requisitos? Não obstante de ter já dito aqui que o Clésio está aberto a receber todas as pessoas que querem empreender, porém, nós queremos acreditar que existem, como qualquer outra instituição, existem requisitos prévios que devem ser cumpridos para se fazer parte de uma determinada associação e aqui concretamente o Clésio. Quais são os requisitos para que os empreendedores nacionais façam parte dessa grande organização? Muito obrigado. Os requisitos são ser necessário nacional ou estrangeiro ou residente, ter idade superior aos 17 anos e é o fundamental porque os outros requisitos são com base na necessidade do utente. Está-me a dizer, João, que a nível do empreendedorismo o Estado fez o que tinha que fazer, então nós precisamos apenas pôr em prática aquilo que já existe em outras palavras? É isso mesmo, precisamos apenas estar informados e os lugares para encontrar esta informação ao Clésio a fim de saber quais são os passos que pode dar para materializar o seu sonho empreendedor. Até hoje, quantos empreendedores passaram pela vossa instituição, pelo Clésio e quantos estão formados? João Gaspar, partilhe aqui conosco, por favor. Muito obrigado. O Clésio existe desde abril de 2014. De lá para cá já formou cerca de 5.823 jovens em diversas especialidades, mas todos eles na área de negócio. Destes, muitos deles constituíram os seus negócios e já existem no mercado há algum tempo. Outros ainda continuam a constituir as suas empresas, a constituir ou a formalizar os seus negócios graças ao apoio técnico e formativo do Clésio. Onde estão esses empreendedores, João? Uma vez que passaram já pelo centro local do empreendedorismo e nesta altura nós tínhamos que ouvir falar deles. Concorda comigo ou não? Concordamos, sim, plenamente. Onde estão esses empreendedores atualmente, João? Estão espalhados em toda a parte do país e com principal realce para os dois municípios da província de Kwanza Norte. Conforme dizia na minha intervenção, muitos deles não têm grande visibilidade por insuficiência financeira e, sim, por insuficiência financeira que também os impede de investir então no marketing que sabemos que hoje é uma das áreas muito rentáveis mas que requer também muito investimento. É compreensível. Então fica aqui um grande alerta para as 5 mil pessoas que passaram no Cláser Dalatando fica aqui o alerta da WebTV. Procurem pela WebTV em Angola nós certamente vamos ajudá-los a promover os vossos negócios a custo zero. Repito, a custo zero. Vocês não precisam pagar absolutamente nada para promover os vossos negócios aqui na WebTV em Angola. Pesquisem por www.webtvangola.com e entrem em contato conosco para agendar as vossas entrevistas e vamos certamente ajudar a promover os vossos negócios a custo zero. Sigam-nos no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Nós estamos claramente presentes nessas ferramentas, nessas plataformas digitais e juntos vamos fazer Angola acontecer. Segundo aqui a sua abordagem disse que tem estado a encaminhar os empreendedores para conseguirem financiamentos bancários. Qual é a relação que o Clésio tem com as instituições bancárias, João? De modo a facilitar também que este processo seja célere, porque conhecendo aqui a realidade nacional as coisas não são bem assim no estalar de dedo. Concorda ou não? Concordamos plenamente e essas dificuldades são vividas constantemente fruto daquilo que também são as condições muitas vezes apresentadas pelos próprios empreendedores, bem como as exigências dos bancos em si. Mas quando falava de financiamento importa realçar que o Clésio tem parceria com o Banco Sol que por sua vez tem ajudado então na obtenção desse mesmo financiamento. Ou seja, o formando que passa pelo Clésio automaticamente tem a facilidade de agendar a sua entrevista com o Banco apresentar as suas necessidades e garantias e com isso então receber o devido financiamento em função daquilo que é a análise do Banco. Olha, vamos já lançar aqui um alerta também aos representantes do Banco Sol mas já já depois do intervalo vamos efetivamente sabermos mais de que forma o Banco Sol tem estado a contribuir para o centro local do empreendedorismo a nível do Kwanza Norte e o João vai poder aqui também nos explicar localmente. Estamos em muito pouco tempo. Até já! Web TV A única televisão do empreendedor Patrocinador Oficial Grupo WebGC Mais Ideia Pense Conosco Sejam todos bem-vindos de volta. Bem, antes do nosso intervalo falávamos aqui da instituição bancária concretamente do Banco Sol e nós queríamos compreender de que maneira esta instituição tem estado a contribuir para o empreendedorismo através do centro local do empreendedor a nível do Dalatando. A Web TV em Angola certamente irá dirigir uma carta para a sede do Banco Sol de modo então que esta instituição indique alguém para falar aqui na primeira pessoa do banco e também fornecer aqui os requisitos de financiamento que certamente estamos todos expectantes para sabermos de que maneira esta instituição está a ajudar para um desenvolvimento sustentável a nível da província. Fala-nos aqui por favor destas formações e qual é o impacto que elas têm a nível das pessoas. Muito obrigado. O Clésio tem um conjunto de formações adequadas às necessidades locais. Neste momento falamos de cursos virados ao empreendedor nomeadamente o informática avançada Excel avançado gestão de recursos humanos retórica e comunicação secretariado executivo e dentro do empreendedorismo temos um conjunto de nove módulos onde o principal destaque recai para a criação de empresas em Angola bem como o plano de negócios. Esta formação que engloba o plano de negócios e a criação de empresas é um curso único ou são formações inteiramente separadas? A formação é única porém o candidato pode optar apenas por um módulo segundo as suas necessidades e também aqui aproveitar e recuperar a deixa anterior dizer que quanto aos custos existem as formações na modalidade gratuita completamente gratuita e existem as formações que são compartilhadas não diríamos que são caros em termos de preço porque o valor mínimo é 3 mil e o valor máximo que se pode pagar num curso de Euclésia é 15 mil Então conforme eu dizia cada um opta pelo curso segundo as suas necessidades e a sua disponibilidade financeira Olha a WebTV em Angola tem um tem um grupo no WhatsApp onde agrupa vários empreendedores e certamente que antes da nossa entrevista nós também lançávamos aqui esse tema no grupo para que as pessoas pudessem colocar as suas as suas questões e uma tem a ver com Gilson Durão ele que parabeniza o executivo local pela pelo bom trabalho que tem estado a fazer a nível do empreendedorismo e ele questiona aqui se existe algum alinhamento entre o executivo central e o executivo local com relação ao empreendedorismo Existe sim um alinhamento completo entre as políticas do ministério e o governo local quer seja cá dentro da cidade de Indalatango ou nos demais municípios onde temos trabalhado com as administrações municipais prova prova disso é que o jovem formado cá no empreendedor encontra a maior facilidade de tratar a sua documentação a fim de legalizar o seu negócio ou a sua empresa e este apoio é prestado diretamente pelas administrações municipais ou então o governo provincial quando se convém olha mais uma questão aqui seguir nós temos aqui várias questões claro que não vou poder fazer todas mas aqui mais uma questão e o João por acaso também já falou sobre isto tem alguém que pergunta sobre o curso qual é o valor mínimo da formação que é dada no Cléser de Alatando além dos cursos pagos existem os cursos gratuitos temos os cursos gratuitos temos os cursos com participados quanto aos cursos com participados o valor mínimo é 3 mil e o valor máximo é 15 mil o que acreditamos ainda que está ao alcance de quase todos os empreendedores ou pessoas inspiradas a empreender olha dar aqui também um alerta importante para os empreendedores nacionais bem o João está aqui a falar de valores mínimos está aqui a falar da compartilhação e temos aqui que ser mesmo realistas em passar esta informação que para fazer parte deste Cléser tu não precisas pagar absolutamente nada isto é grátis e o João esteve aqui a colocar na primeira pessoa enquanto diretor do centro que isto é completamente grátis tu precisas ir para o centro cumprir os requisitos mínimos que foram também aqui apresentados e certamente beneficiar destas formações agora como em qualquer instituição qualquer associação até quando vamos tratar um mero documento nós temos que compartilhar temos que contribuir com algum valor mínimo não é e é este valor mínimo então que poderá contribuir aqui a nível deste centro local para se juntar a este bom e grande networking João relativamente aqui ao vosso centro existem parcerias externas não olhando propriamente a nível da província não é com uma visão mais holística mais abrangente do empreendedorismo falo aqui somente do nosso país existem parcerias externas fora da província do 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 existem sim a nível da do país estaremos a falar da existência de mais outros nove clases nove centros locais de empreendedorismo e serviços de emprego que temos uma relação muito boa uma relação saudável e que permite qualquer empreendedor que comece de uma província obter os mesmos serviços na província em que desejar expandir os seus negócios a nível exterior há que destacarmos também aqui o apoio total do RedFop que é a revitalização do ensino técnico profissional à União Europeia através da empresa ou da instituição Beton People temos também a parceria com a France Expertise e tantas outras instituições que têm apoiado no sentido de que os clases tenham então a dinâmica necessária para o apoio dos nossos empreendedores olha mencionou aqui a Beton People que é tem a sua diretora geral a doutora Cristina Afonso ela que é uma parceira também da WebTV em Angola por acaso existe uma parceria entre a Beton People e a WebTV Angola portanto eu fico muito feliz que o Estado angolano tem estado a estar preocupado com esta matéria que tem a ver com empreendedorismo e certamente juntos fazermos Angola acontecer eu acho que o Estado já fez o que devia ter feito e esta promoção esta união esta interação que deve existir entre os empreendedores isso deve ser feito por nós o Estado não pode fazer tudo nós enquanto cidadãos temos que estar disponíveis também a contribuirmos e a união faz a força meus amigos é importante que nos juntemos a outras pessoas para agradecermos o nosso ecossistema empreendedor João quando fala aqui da existência de outros clésicos espalhados a nível da província a questão é existe aqui uma possibilidade por exemplo da pessoa que está no Dallatando que pertence ao clésico do Dallatando fazer negócios ou parcerias com outras pessoas que estão alocadas ou em outros clésicos Existe sim existe essa facilidade porque a rede é única o nosso networking é funcional o que implica dizer que a partir do clésico da Dallatando tem a possibilidade de contactar então os outros clésicos espalhados nas 10 ou nas 10 províncias no caso Quais províncias são? Quais são estas províncias? Temos 10 províncias estamos a falar nomeadamente do Guanzanorte Cabinda Quanzasul Lundanorte Malange Ueje Guambo Benguela e Huila Muito bem Nós vamos também trazer os diretores dos clésicos das províncias que o João acaba de mencionar aqui para poder também trazer aqui a visão a nível local Agora nós estamos a tratar tão somente a nível do Quanzanorte e o João é o representante legal se assim posso dizer para poder falar desta temática a nível daquela província O Clésio está propriamente no Dalatando mas qual é o contributo que tem estado a fazer a nível da própria província em si? O Clésio está sediado em Dalatando porém tem levado os seus serviços a nível de toda a província como sabe a província do Quanzanorte tem neste momento 10 municípios e através da dinâmica causada por esta equipa do Clésio local temos estado também alcançando outros jovens a nível destes municípios no sentido de prestar o apoio necessário para então alavancar os seus negócios E a tia que vende bombou com o Ginguba onde é que está enquadrado no Clésio? Temos enquadramento para todas as franjas sociais desde as vendedoras de mercado as vendedoras informais e tantos outros grupos sociais como por exemplo os mototaxistas todos estes têm beneficiado da formação de empreendedorismo nas comunidades que é o empreendedorismo na gestão básica de pequenos negócios Nesta altura em que falo por exemplo estamos a levar a cabo o programa de formação dos mototaxistas a nível da província de Kwanza Norte e que tem sido uma experiência boa porque a partir desta formação os jovens adquirem conhecimentos para que possam gerir então os recursos advindo das suas atividades Todos sabemos que é muito mais difícil trabalhar com os mercados informais não é? Tia que vende bombou com o Ginguba ou que vende bolinho pão e outras coisas mais essas pessoas às vezes não são vistas entretanto também são empreendedores que o Kleser tem estado a fazer ponto de vista real e prático para com essas pessoas A organização A organização é a base de tudo é a base fundamental para o sucesso de qualquer empreendedor ou qualquer instituição Nesta lógica temos trabalhado com diversas organizações que nos ajudam a encontrar ou a identificar estas comunidades para então submetê-los à formação em termos concretos quando queremos formar as vendedoras do mercado trabalhamos com a administração do mercado e de forma faseada vamos agrupar estas vendedoras e desenhar uma formação não muito longa para que também não influencie de forma negativa na sua atividade mas desenhamos formações de curta duração que visam dar resposta às necessidades destas senhores e não só também aproveita-se a oportunidade para que faça-se a sensibilização no sentido de formalizar estes mesmos negócios que tem sido também uma das grandes dificuldades a nível do nosso país e de forma local Qual é a sua visão do impacto do Cléser que tem estado a proporcionar a nível da sua província? Diríamos que tem um impacto positivo no sentido não só da elevação de capacidades empreendedoras mas sobretudo na ajuda ou no apoio à formalização de negócios que até então encontravam semiformalismo sabemos que a formalização que também dá possibilidades que o empreendedor obter os apoios necessários principalmente por parte da banca ou outros programas levados a cabo pelo governo Qual seria aqui a sua mensagem para aquelas pessoas que ainda encontram-se céticos para abraçar esse grande projeto? A nossa mensagem é resumida praticamente em três palavras o clésio existe para formar apoiar e acima de tudo acompanhar então é necessário que os jovens estejam atentos a estas oportunidades para que obtenham a formação necessária e consequentemente obterem os apoios que os ajudem a crescer de forma rápida e segura e finalmente poderem ter um acompanhamento sem muitos custos como sabemos que a consultoria também é um serviço que pode melhorar o crescimento de qualquer empresa e como sabemos cá no Clésio é possível ter esses serviços praticamente a custo zero Também enquanto diretor penso que o João não tem estado a fazer isso sozinho e existe uma equipa que ajuda a Michela aqui a levar a máquina para frente tem parceiros trabalham com parceiros tem funcionários e como é que tem estado a pagar esses funcionários até porque acabou de dizer aqui que praticamente boa parte das ações que se criam ou que são desenvolvidas a nível do Clésio são gratuitas A princípio o Clésio é uma instituição pública sendo uma instituição pública significa dizer que os funcionários são pagos pelo Estado nesta altura dispõem de uma força humana de 10 funcionários divididos ou distribuídos em diversas áreas ainda assim no Clésio é possível encontrar através da incubadora de empresas outras empresas privadas que também empregam mais de 15 jovens no entanto para os funcionários do Clésio que é em Pado Estado e para as empresas privadas incubaram no Clésio são as mesmas que fazem o custeamento do seu quadro pessoal Muito bem muito bem perfeito se tivesse oportunidade agora de dirigir uma mensagem para o pequeno empreendedor que começou a fazer o negócio ontem o que diria João Diria este jovem para despertar que existem apoios com força com a nossa força podemos ir longe mas com apoio podemos ir mais longe ainda e este apoio existe por parte do governo razão pela qual existem os Clésios que são os centros locais de apoio ao empreendedorismo e serviços de emprego então jovem procure pela existência destes serviços obtenha os apoios necessários para que possa crescer de forma rápida e segura bem como fazer face aos desafios atuais Quais são os contatos quais são os meios a adotar para poder entrar em contato convosco João Muito bom o Clésio está localizado na cidade de Andalatando junto às 90 casas é só é só se dirigir até aqui é possível obter pelos nossos serviços temos os contatos nas redes sociais falo especificamente de facebook basta pesquisar pelo grupo Clésio da Andalatando a partir daí terá o apoio necessário e os contatos telefônicos 925 4111 01 repito 925 41 41 11 01 ou através do nosso correio eletrônico clésio quanzanorte arroba gmail ponto com qualquer empreendedor a nível nacional ou internacional pode obter os serviços do Clésio pode obter o apoio existente no Clésio basta para isso estar informado portanto você que quer começar o negócio ou já tem um negócio e não tem o apoio necessário as portas estão abertas para si contacte o João ou o centro do empreendedorismo local pelos contatos que foram deixados aqui ou então se preferir também poderá contactar a WebTV em Angola e certamente iremos fazer o devido encaminhamento para o João Gaspar que eu tenho quase toda a certeza que ele vai lhe dar o devido tratamento a falta de promoção ou a falta de apoio promocional desses serviços está realmente somente na base de várias desistências? Diríamos que sim porque ninguém vai além sem o apoio necessário é nesta ordem de ideias que precisamos de estar unidos desde o pequeno empreendedor desde aquele que produz mais sobretudo então a divulgação dos mesmos serviços não existe empreendedorismo sem que haja ou seja não existe crescimento em termos de empreendedorismo sem que haja a publicidade ou marketing que são ferramentas essenciais para o crescimento de qualquer instituição quer seja ela pública ou privada e a nível das redes sociais a nível das redes sociais não é um bom mecanismo ou não é um um bom atributo para desenvolvermos e publicitarmos os negócios ou a internet a nível do Dalatanda é bastante cara João conta aqui conta para nós conta tudo nós não temos essa visão não é conta-nos por favor João a internet do Dalatanda é muito cara não os custos são os mesmos a nível do país mas conforme eu dizia é possível sim publicitar os negócios através das redes sociais mas mesmo quando publicitamos nas redes sociais precisamos de profissionais que dominem as ferramentas existentes nessas mesmas redes sociais porque qualquer pessoa pode sim publicitar mas de forma profissional é quase que difícil então fica aqui um desafio João fica aqui um desafio no Clésio adicionarem também uma formação de marketing digital não é eu penso que isso vai ajudar muitos empreendedores a irem para as redes sociais e se posicionarem melhor já existe já existe e tem sido um fundamental para o crescimento notável da instituição nesses últimos anos a nossa aposta tem sido na comunicação e marketing e isto tem elevado os níveis de divulgação do Clésio a nível local e não só no entanto continuamos nesta luta e com o apoio da WebTV com certeza que vamos aprender e fazer acontecer mais exatamente daí o nosso slogan compreender para empreender no entanto nós no Clésio temos o Clésio é o sucesso ao seu alcance a partir do momento em que existem esses serviços no Clésio o empreendedor tem o sucesso ao seu alcance cabe a ele apenas tirar proveito destas ferramentas para que associe a marca à sua empresa o Clésio é o sucesso ao seu alcance e a WebTV em Angola junta-se ao sucesso ao seu alcance para poder levar este conhecimento até a si a custo zero João estamos mesmo já a terminar aqui a nossa entrevista vamos agradecer mais uma vez por ter aceito e vir aqui falar na primeira pessoa sobre o centro de empreendedorismo local mas nós não podíamos ir se ele pedir que deixasse uma mensagem para todos os angolanos a nível do empreendedorismo a nossa mensagem simples e resumida em três palavras o Clésio existe para formar apoiar e acompanhar ou seja a partir daqui os nossos empreendedores tem a formação necessária para começar ou mesmo elevar os seus níveis empreendedores receber o apoio a nível da formalização a nível da estrutura bem como ao encontro das soluções financeiras que tem sido uma das grandes dificuldades para os nossos empreendedores e finalmente não perder o acompanhamento porque não basta que as pessoas apoiem é necessário que haja esse acompanhamento e o Clésio tem profissionais preparados para dar resposta a estas necessidades então jovem não hesite em contactar ou procurar pelos serviços do Clésio ou são serviços que podem alavancar os seus negócios são serviços que podem elevar os seus níveis empreendedores nós estamos a terminar o nosso programa João para fecharmos o nosso slogan é Web TV compreender para empreender Web TV compreender para empreender a única televisão do empreendedor muito obrigado partilha na web Web TV a única televisão do empreendedor patrocinador oficial grupo WebGC mais ideia pense conosco do empreendedor e